Chegou a hora de você fazer os seus implantes, reserve agora mesmo a sua vaga no plantão Oral Únique. Uma campanha especial que acontece nos dias 13 e 14 de setembro, não é mesmo Dr. Diego? Boa tarde. Boa tarde, você pode ter certeza, ninguém faz melhor que a Oral Únique. Com equipamentos modernos e as técnicas mais avançadas, nós somos referências em tratamentos odontológicos. E nos dias 13 e 14 de setembro, você conta com todo o nosso time de especialistas para fazer os seus implantes no plantão Oral Únique. Não perca mais tempo, esse é o momento certo para você renovar o seu sorriso. Agende já a sua avaliação pelo 35222000 ou envie um WhatsApp para 984222000. Não esqueça, o plantão Oral Únique é nos dias 13 e 14 de setembro, sexta e sábado. Oral Únique, cada sorriso é único. Então, se você busca uma alternativa definitiva para recuperar os seus dentes e voltar a sorrir com confiança, então você não pode perder o bate-papo, que a gente vai continuar agora sobre esse assunto. O Dr. Diego já está aqui para a gente conversar. Antes da gente falar um pouquinho sobre a importância dos implantes, hoje, é bem hoje, dia de comemorar a Oral Únique, já sabe isso? Isso, boa tarde. Boa tarde. Hoje, dia 11 de setembro, estamos completando um ano. Dia 11 de setembro do ano passado foi a nossa inauguração. Dia 12 abrimos as nossas portas. Estamos muito contentes aí com quase mil pacientes iniciados no tratamento. Mais de 100 implantes por mês efetuamos na clínica lá em Joaçaba. Então, é muito satisfatório ter todo esse reconhecimento através das palavras dos nossos pacientes, Fábio. Que bom. Esse é o reconhecimento, então, né? Esse é o reconhecimento. 100 implantes por dia? Não, por mês. Por mês, desculpa. Varia 90, 120, mais ou menos essa média. Mais uma média de 100 por mês. Isso. E é isso que a gente vai falar hoje, né? Quem que pode, né? Quem são essas pessoas que vocês atendem, geralmente? Tem um perfil da pessoa que coloca o implante? Isso. Então, em primeiro momento, nós tratamos os pacientes de uma forma igual. Todos eles têm, eles podem estar fazendo o procedimento de implante dentário, independente da sua idade, jovem ou mais idoso, tá? Lá na Uraunic de Joaçaba, nós temos um grande diferencial, até na própria cidade, por ter a doutora Miriam como proprietária também da clínica e médica. Então, ela que é responsável pela sedação e ela faz todas as consultas dos nossos pacientes que vão se submeter ao implante dentário, oferecendo para eles, então, uma qualidade, uma segurança maior naquele procedimento que ele está fazendo. Então, ela que vai ditar, digamos assim, se esse paciente está apto ou não para fazer a cirurgia e caso ele tenha alguma alteração, uma glicemia, uma diabetes, uma cardiopatia, uma hipertensão, uma pressão alta, ela pode estar tratando e liberando ele para a cirurgia o mais breve possível. Uma segurança a mais ainda, né, doutor? Uma segurança a mais. E olha só, tem uma hora certa para fazer o implante, né? A pessoa que acabou de perder um dente ou a pessoa que já usa uma dentadura há muitos anos, né? Todo mundo, todas essas pessoas podem escolher fazer o implante? Isso. Quando ocorre a perda desse dente, é importante que esse paciente não espere um tempo muito longo para reabilitar. Por quê? Quando a gente fica sem um dentinho, o dente vizinho, na frente ou atrás, ele pode girar, inclinar, fazendo com que perca aquele espaço. Aí o resultado disso vai ser um tratamento ortodôntico para abrir novamente aquele espaço ou um tratamento que não vai ter uma estética adequada, um dentinho mais fino, fora de um padrão, fora de um normal. Eu, Diego, preconizo mais ou menos assim. Quando o paciente pode fazer o implante dentário no momento da extração, a gente já faz. Quando ele não pode, por alguma impossibilidade de ósseo estrutural, a gente espera quatro meses, é um tempo suficiente para formar um osso no alvéolo. O alvéolo é aquele buraquinho que fica onde tinha o dente. Forma o osso ali, a gente reavalia ele e libera ele para fazer o implante dentário. Doutor, uma pergunta que todo mundo faz, né? Quem pensa em fazer o implante, ele fica bem natural? Fica parecido com o dente natural que a gente tem? As cores mudam, né? Esse é um medo que muita gente tem. É, exatamente, Fábio. É um medo e também uma responsabilidade. Existe um momento certo para a gente fazer a seleção da cor daquele dente. A gente leva em consideração o quê? Os dentes vizinhos daquele paciente, que normalmente temos restaurações, então fica aquela mescla de cores e contrastes ali. Então, precisamos conversar com o paciente inicialmente, porque se ele tem vontade de fazer um clareamento, é indicado que se faça antes para escolher a porcelana de acordo com a cor alcançada. O que os pacientes percebem no decorrer dos anos é que parece que aquela porcelana mudou de cor. A porcelana, ela não muda de cor, ela te dá estabilidade de cor. Então, o que acontece é que os dentes vizinhos, eles vão amarelando, escurecendo com o passar do tempo e aparenta que aquela porcelana aqui mudou de cor, né? Mas no caso, ela estaria mais clara daí numa situação dessa. Só a comparação que muda ali. Vamos convidar então o povo para o plantão, a hora única, é isso? É o plantão. Então, pessoal, agora nessa sexta e nesse sábado, nós da Hora Unique de Ossaba estamos com dois dias preparados para receber a todos, dois dias com diferenciais tanto na parte de tratamentos, quanto nas facilidades para que as pessoas possam fazer os seus tratamentos. Então, nessa sexta e nesse sábado, dia 13 e 14, é um ótimo momento para as pessoas que pensam em estar fazendo seus implantes dentários, sua reabilitação, estar nos procurando, que com certeza vamos achar uma maneira de viabilizar esse tratamento a todos. Muito obrigada, doutor, mais uma vez. Parabéns, né? Mais sucesso, obrigada pela parceria que vem muitos e muitos outros anos. Muito obrigado. Até a próxima então. Vamos lá, vamos lembrar, aproveite o plantão Hora Unique nos dias 13 e 14 de setembro. Faça os seus implantes com quem realmente entende do assunto. Reserve seu horário no 35222000 ou envie um WhatsApp para 984222000. Agende hoje mesmo a sua avaliação no plantão Hora Unique. Eu vou repetir os telefones, 35222000 ou WhatsApp para 984222000, Hora Unique, Joa Saba. Ver mais faz um intervalo bem rapidinho e já volta. Pega uma aguinha e volta logo. Não sai daí. Pega uma aguinha e volta.